A EBC, empresa Brasil de comunicação informa. Vem aí, a voz do Brasil. Sete da noite em Brasília. O Ministério da Justiça lança a TV Procon em um curso básico de direito do consumidor, gratuito e à distância. E também no Dia Mundial do Consumidor, em Metro começa a distribuir cartilha Criança Segura. E depois de três dias de debates, os participantes da segunda conferência nacional de cultura, elegeram trinta e duas prioridades que vão guiar as políticas públicas para o setor. Segunda-feira, quinze de março de dois mil e dez. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartori. O Código de Defesa do Consumidor está completando vinte anos. E para comemorar o Dia Internacional do Consumidor, o Ministério da Justiça lançou hoje duas novas estratégias. A TV Procon e o curso básico de direito do consumidor, gratuito e à distância. O canal de televisão vai estar no ar nas salas de espera dos Procons de todo o país e vai divulgar roteiros gravados em vídeos que vão chamar atenção para temas ligados ao consumo como a água, os transportes, o crédito, a destinação do lixo e os critérios sobre consumo de energia elétrica e alimentos. Os vídeos vão ser exibidos primeiramente nos Procons e numa segunda etapa por meio da TV a cabo. As aulas do curso básico de direito do consumidor à distância começam em junho e vão tratar de assuntos como educação financeira, direitos básicos do consumidor e consumo consciente. As inscrições podem ser feitas entre os dias 7 e 11 de maio nos Procons de todo o país. Segundo o ministro da Justiça, Luiz Paulo Barreto, a meta é investir na conscientização do consumidor sobre seus direitos. Eu preciso proteger esse consumo, proteger essa relação de consumo a fim de que não haja nenhum tipo de frustração desses novos consumidores com relação aos seus direitos e com relação a esse exercício pleno de cidadania. Por isso o Ministério da Justiça está firme em ações durante todo o ano de 2010 a fim de tentar esclarecer ao consumidor quais são os seus direitos, defender o consumidor no exercício desses direitos e conversar com as empresas envolvidas nessas relações de consumo a fim de que, enfim, todos esses direitos sejam resguardados. E para alertar os consumidores sobre os riscos causados pela compra de produtos ilegais, o Inmetro lançou hoje, Dia Mundial do Consumidor, a cartilha Criança Segura. A ideia é que os pais e responsáveis fiquem cientes sobre os riscos oferecidos por produtos piratas e também fornecer dicas importantes para a hora da compra, como respeito à faixa etária recomendada, como explica o chefe de orientação e incentivo à qualidade do Inmetro, Luiz Carlos Monteiro. Que aí você tem o cuidado para não soltar pipa em lugares que tem fios de energia elétrica. Brinquedos voltados para crianças de três anos, quatro, com crianças de dezoito meses, de um ano brincando aqui, a criança vai levar a boca. Então cuidado com isso. Elaborada em formato de gibi, a publicação traz cenas de uma família em situações que envolvem, por exemplo, os riscos de brinquedos com componentes tóxicos ou peças pequenas que podem ser ingeridas. O lançamento da cartilha, que vai ser distribuída gratuitamente, ocorreu no Rio de Janeiro, em Goiás, no Rio Grande do Sul, em Alagoas e no Rio Grande do Norte, em eventos organizados pelos órgãos integrantes do Fórum Permanente de Defesa do Consumidor em cada estado. A cartilha pode ser acessada na internet, em www.inmetro.gov.br. Vota o Brasil! Trinta e duas prioridades para a cultura. Esse foi o resultado da segunda Conferência Nacional de Cultura, realizada de sexta a domingo, aqui em Brasília. A maior reivindicação dos mais de mil e quinhentos participantes da conferência foi a apreciação pelo Congresso Nacional de uma emenda constitucional que prevê o orçamento maior para o setor cultural. O evento marcou ainda os vinte e cinco anos do Ministério da Cultura comemorados hoje. Daniela Almeida. Artistas, produtores culturais, gestores da cultura e representantes da sociedade civil, debateram até domingo, na segunda Conferência Nacional de Cultura em Brasília, propostas para melhorar o setor cultural brasileiro. Ao todo, aproximadamente mil e quinhentas pessoas participaram das discussões. Cada delegação estadual expôs durante o evento suas reivindicações. Principalmente uma cobertura e um apoio para as minorias. Os grupos pequenos se sentem jogados para o canto. Nós viemos exatamente buscar essa garantia para esses grupos menores, para que eles se sintam sustentados pelo governo, que todas essas leis possam chegar até eles. Eu vim defender políticas públicas que favoreçam a cultura afro-brasileira, as religiões de matrizes africanas e a indígena, né? A gente caminha junto. Nós precisamos de respeito, igualdade e a baixa discriminação, porque nós somos olhados como diferentes. A Conferência Nacional foi dividida em cinco eixos. Produção simbólica e diversidade cultural, cultura, cidade e cidadania, cultura e desenvolvimento sustentável, cultura e economia criativa, gestão e institucionalidade da cultura. Cerca de 900 delegados votaram as trezentas e quarenta e sete propostas definidas anteriormente em encontros estaduais e municipais. Para o cantor Chico César, delegado da segunda conferência pelo Estado da Paraíba, o espaço serviu para o diálogo. O Brasil, ele explode de cultura e a cultura é responsável por sete por cento da nossa receita. É necessário que a cultura tenha esse retorno, que se invista mais na cultura, porque esse é um produto muito forte e competitivo, não apenas aqui no próprio Brasil, mas também fora do Brasil. A proposta de emenda constitucional número 150 de 2003 foi o assunto mais discutido no encontro. O texto em tramitação no Congresso Nacional prevê que dois por cento das receitas da União, um e meio por cento dos estados e um por cento dos municípios sejam aplicados em projetos culturais. O presidente da FUNARTE, Fundação Nacional de Arte, Sérgio Mamberti, falou sobre como esses recursos podem impulsionar o setor. Certamente a PEC, ela vai estar totalmente ancorada nas demandas que estão aqui na conferência e através do Plano Nacional de Cultura e do Sistema Nacional de Cultura que estabelece uma articulação entre a Federação, Estados e Municípios, a gente vai ter uma operacionalidade muito maior. Isso é um momento em que toda política de governo se transforma em política de Estado e, vamos dizer, vai garantir uma continuidade, que é sempre uma tragédia a questão da descontinuidade. No fim do evento foi produzido um documento com 32 prioridades para a cultura, que podem servir como diretrizes para os poderes legislativo e executivo. As propostas devem ainda integrar as áreas de cultura e da educação, além de aumentar a formalização de trabalhadores da área cultural. É uma economia estratégica que agora, nessa conjuntura que o Brasil começa a descobrir que é uma economia que pode alavancar muito mais do que as economias tradicionais, que ela custa menos, ela não polui e ela é a que mais cresce, é a mais democrática no emprego. Nós já somos responsáveis por 5% da economia brasileira, do PIB e quase 6% do emprego formal. Então isso já é mais do que, por exemplo, construção civil, que todo mundo quando há crise econômica pensa logo em ajudar a construção civil. As 32 prioridades eleitas serão tratadas uma a uma. Algumas poderão servir para incrementar políticas públicas já existentes. Outras devem se transformar em projetos de lei para envio ao Congresso Nacional. Para conhecê-las, acesse o endereço blogs.cultura.gov.br barra CNC. De Brasília, Daniela Almeida. Café com o Presidente No programa semanal de rádio Café com o Presidente, o Presidente Lula destacou a realização da segunda Conferência Nacional de Cultura aqui em Brasília. Lula afirmou que as conferências são fundamentais para se discutir temas de importância no país. Eu penso que nós criamos um outro paradigma para discutir as coisas importantes no Brasil. Ao invés de um Presidente da República sentar no seu gabinete e convocar uma empresa de assessoria, de consultoria e produzir um programa, é melhor a gente ouvir o povo brasileiro. Nós entendemos que é muito mais provável que o governo acerte quando ele ouve o povo do que se o governo ficar contratando apenas algum especialista para fazer um programa. Deixar o povo participar é a certeza absoluta que a gente vai fazer as coisas mais corretamente democráticas e o povo vai se sentir mais feliz porque está contribuindo para a definição das políticas públicas que serão implantadas no Brasil. E o Presidente Lula está em Jerusalém, Israel. Esta é a primeira vez que um Presidente brasileiro visita o país. Durante um encontro com empresários, o Presidente Lula ressaltou o valor da paz. Primeiro, contar ao Presidente Simão Pérez que eu acho que o vírus da paz está comigo acho que quando eu ainda estava no útero da minha mãe. Porque eu não me lembro na vida o dia que eu briguei com alguém. Eu já fiz muita disputa política. Pertenço a um partido muito complicado. Temos divergências políticas de causar inveja a qualquer pessoa no mundo. Mas eu penso que isso me permitiu acreditar de que se através do diálogo nós não conseguimos fazer a coisa muito mais difícil será fazê-la através de outras formas. Segundo o Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, na reunião entre os presidentes dos dois países foi discutida a possível participação do Brasil no processo de paz de Israel. 7 e 11. Cátia, você se sente confortável quando viaja de avião? Eu até que sim, Luciano, mas eu conheço muita gente que é alta, que fica sem espaço para colocar as pernas e para passar entre as poltronas, então. Pois é, e se essas pessoas soubessem qual é o espaço entre as poltronas antes de comprar a passagem? Será que influenciaria na escolha? Certamente, né, Luciano. Por isso, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vai classificar as empresas aéreas. Um selo vai informar ao passageiro quais são as empresas que oferecem o maior espaço entre as poltronas e, assim, mais conforto. A classificação vai da letra A até a letra E. Dá mais confortável para menos. João Fagundes Neto explica. Todas as companhias aéreas do Brasil que operam voos regulares com aviões acima de 20 assentos vão estar obrigadas a utilizar a nova etiqueta da ANAC, que vai ser exibida nos sistemas de vendas de passagens e colada nos aviões das empresas brasileiras. A etiqueta traz classificação do espaço entre a poltrona, que o passageiro está sentado, e a fileira da frente. Ela é parecida com a mesma etiqueta usada para classificar quanto um eletrodoméstico gasta energia elétrica. São cinco categorias. A, B, C, D e E. Como explica Carlos Eduardo Pelegrino, superintendente de Segurança Operacional da ANAC. A letra A é acima de 73 centímetros. A letra B vai de 71 a 73 centímetros. A letra C vai de 69 até 71 centímetros. A letra D vai de 67 a 69. E a letra E é abaixo de 67 centímetros de espaço útil. Os aviões que tiverem classificação A também vão receber um outro selo, chamado Dimensional da ANAC, que vai confirmar maior conforto ao passageiro. As companhias aéreas têm prazo até setembro para enviar as medidas das poltronas para a agência e o selo e a etiqueta passam a ser obrigatórios em um ano. Segundo o superintendente de Segurança Operacional da ANAC, a iniciativa vai ajudar o passageiro na hora de comprar a passagem e não deve gerar aumento de tarifas. Hoje, o passageiro pode escolher através do preço, da marca, do conforto de atendimento, mas o espaço útil entre cadeiras isso não existe. Daquela proposta da ANAC, já publicada no Diário Oficial, com previsão de implantação de seis meses com a entrega das informações na ANAC e mais seis meses com implantação no sistema de reservas, é que a informação do espaço útil seja disponibilizada para que o nosso consumidor possa fazer uma boa compra. Para definição das faixas da etiqueta, a ANAC tomou por base a medição realizada em 5.300 passageiros de 15 a 87 anos nos 20 principais aeroportos brasileiros. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto. As empresas que não enviarem as medidas da poltrona dentro do prazo vão ser autuadas pela ANAC. E a partir de junho, as empresas aéreas que atrasarem, cancelarem voos ou fizerem troca de aeronave vão ter que marcar outro voo, devolver o valor pago, providenciar comida e comunicação para o passageiro prejudicado imediatamente. Antes, as companhias tinham um prazo de até quatro horas para tomar as providências. A nova regulamentação da ANAC também determina que a companhia pode oferecer outro tipo de transporte, como rodoviário, por exemplo, para completar a viagem, desde que o passageiro concorde. As empresas que não cumprirem as normas podem ser multadas. A resolução completa está em www.anac.gov.br, no link Biblioteca. A mobilização social no ano passado e a consolidação das leis sociais agora em 2010. Esses e outros temas estão na entrevista que a repórter Ana Gabriela Salles fez com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce. Vamos ouvir. Ministro, uma das ações marcantes aí do governo é o incentivo à realização de conferências sobre diversos temas. Qual que é a importância de incentivar esse processo de conferências por todo o país? A importância é enorme, porque já foram realizadas nesses anos 66 conferências em todas as áreas. Educação, saúde, meio ambiente, juventude, agricultura familiar, etc. E já participaram, nas várias etapas, desde a etapa municipal até a Conferência Síntese Nacional, já participaram desse processo mais de 5 milhões de pessoas. As conferências, junto com os conselhos, com as ouvidorias, com as mesas de negociação, constituem o sistema de participação social do governo Lula. O sistema de democracia participativa previsto, inclusive, na Constituição Federal. E esse sistema é vital para a democracia. A democracia no mundo de hoje não pode ser apenas representativa, embora ela seja também e sobretudo representativa. Mas os cidadãos precisam ter um canal para opinar, contribuir, sugerir, subsidiar a elaboração das políticas públicas. E as conferências talvez sejam o principal desses canais. E qual a análise que o senhor faz das políticas públicas em andamento no país, desse modelo adotado de privilegiar o lado social? As políticas públicas, que sempre estiveram muito ligadas com a participação social, porque a sociedade pôde ajudar a pensar essas políticas públicas e a sociedade acompanha também, através dos conselhos, sobretudo, a implementação dessas políticas, ajuda a avaliá-las, a corrigir o que precisa ser corrigido, são um sucesso. Basta dizer que mais de 20 milhões de pessoas, nesses anos, saíram da miséria. Mais de 30 milhões de pessoas passaram para a classe média. Tem uma vida modesta, mas a mobilidade social nesse período foi extraordinária. E tudo isso tem a ver com as políticas públicas, políticas sociais, e com a participação social, que tornou essas políticas possíveis. E quais os principais avanços que o senhor observou aí no ano passado, ano de 2009, e as metas para esse ano de 2010? Vem aí a consolidação das leis sociais, né? Eu acho que a principal vitória do Brasil no ano de 2009 foi ter conseguido enfrentar a crise internacional, uma crise enorme, né? A maior crise que o mundo já viveu desde os anos 30, e que foi gravíssima para todos os países. E o Brasil conseguiu enfrentar essa crise sem recessão, sem perda de empregos, a não ser no primeiro mês, no final de 2008. Então eu acho que o melhor resultado do nosso país no ano passado foi ter enfrentado e superado a crise sem recessão, sem retrocesso econômico. E para 2010, qual a principal meta do governo? Eu acho que a principal meta do governo em 2010 é consolidar o que já foi feito, consolidar a política econômica, consolidar os avanços sociais, e consolidar também a democracia participativa, que enriquece a própria democracia representativa. Foi por isso, inclusive, que o presidente Lula criou um grupo de ministros, coordenado por mim, muita honra ter em coordenar esse grupo, para elaborar o projeto da chamada Consolidação das Leis Sociais, que nós vamos encaminhar, no máximo até meados de março, ao Congresso Nacional. Esse projeto prevê transformar em lei todos os programas sociais importantes, que ainda não foram aprovados pelo Congresso, mas também institucionalizar e transformar em política de Estado os mecanismos de democracia participativa, conselhos, conferências, ouvidorias, etc., de tal maneira que, seja quem for que estiver no governo, a sociedade brasileira terá instrumentos para influir e contribuir com as políticas públicas. Ministro, muito obrigada pela entrevista. Ouvimos o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Luiz Dulce. Uma ilha no Mar do Caribe, na América Central. 34 segundos de tremor, 7 graus na escala Richter, 3 milhões e meio de vítimas, 212 mil mortos. Um país devastado. O terremoto que atingiu o Haiti no dia 12 de janeiro deste ano marcou o mundo. A ajuda que o Haiti recebeu de outros países contou com a participação do Brasil e, com a solidariedade, salvou muitas vidas. Mas e agora? Como é que está a situação depois de mais de dois meses do abalo? A repórter Angélica Coronel esteve lá e nos conta agora, numa série especial de reportagens, o que mudou desde aquele dia. O Hércules da Força Aérea Brasileira se aproxima da costa do Haiti. O último sinal de beleza é o verde do Mar do Caribe, que se avista do alto, em terra, um país devastado. Porto Príncipe é só escombros. Num país com 80% de católicos, não há onde rezar. Só o crucifixo ficou em pé, na igreja onde morreu a médica fundadora e coordenadora internacional da Pastoral da Criança, Zilda Arnes. Escolas, prédios do governo, casas, tudo ruiu e continua no chão. A capital se transformou num enorme acampamento. 100 mil barracas doadas pelo exército americano ocupam imensas áreas, mas 200 mil famílias ainda não têm onde se abrigar. Jonas Leionte, de 25 anos, mora em uma das barracas e denuncia. Nós não queremos ficar aqui por muito tempo. Nós precisamos construir casas, ajudar nosso país. Há crianças pequenas aqui, de um ano, seis meses, dormindo na chuva. A primeira coisa que precisamos é de ajuda para o Haiti, fazer o Haiti de novo. O espaço aéreo haitiano está sendo controlado pelos Estados Unidos. Cada país tem um tempo determinado para chegar e partir com suas aeronaves. No intervalo concedido ao Brasil, durante 40 dias foram transportadas 60 toneladas de remédios, 280 mil litros d'água e 1.100 toneladas de alimentos. Fora, o que não foi contabilizado, porque faz parte de uma outra ação de solidariedade. É o que conta o coronel Ajax Pinheiro, comandante do Batalhão Brasileiro no Haiti. O nosso soldado, a curiosidade é que, às vezes, nós não permitimos. A gente diz, olha, o gênero que nós recebemos da ONU para o café da manhã, é para o café da manhã de vocês. O que eles fazem, às vezes? Eles passam na linha de servir, pegam o pão que é para eles, pegam outro pedaço de pão e põem no bolso. E nós fazemos que não vemos. Eles pegam a maçã que eles iam comer e guardam. Eles pegam o chocolate, guardam e vão para as patrulhas. E quando eles vão passando nas patrulhas com a arma, óculos escuros, capacete, e que chegam as crianças, é um costume deles. E aí o soldado dá uma maçã, às vezes não dá, eles só cumprimentam. Se vocês passarem nos carros, observem que as crianças estão na rua dando tchau. Num dos bairros mais populosos de Porto Príncipe, a chegada dos caminhões é a senha para a formação de uma interminável fila de famintos. Em uma hora, dez toneladas de alimentos saem das mãos do exército brasileiro para os haitianos. Em cada sacola há arroz, leite, macarrão, suco, biscoito, sardinha. A desempregada Ximena, de 54 anos, carrega na sacola comida para alimentar oito pessoas durante dois dias. Vou cozinhar para as crianças e dividir com os vizinhos que não têm. Eu não tinha nada em casa antes. Só tenho comida quando distribuem aqui. Quem entrega a cesta básica é o soldado mineiro Vitor Augusto Martins, 26 anos, de Minas Gerais. Ele nunca havia saído do Brasil até ser selecionado para a missão no Haiti. Estava no avião que se dirigia a Porto Príncipe bem no dia do terremoto. Trabalha com um sorriso no rosto e se sente recompensado com pequenos gestos. O jeito que eles oram para você, o jeito que ele ri, que ele agradece, para nós é importante, é essencial. Não há dinheiro que paga esse agradecimento. Na próxima reportagem da série especial do Haiti, quais as medidas adotadas para garantir a segurança e o atendimento médico no país? E como o Brasil tem ajudado o povo atingido pelo terremoto? De Porto Príncipe, no Haiti, Angélica Coronel. Prorrogadas até o dia 26 de março, as inscrições para a 39ª edição do concurso internacional de redação de cartas, promovido pelos Correios. Podem participar estudantes de 9 a 15 anos da rede pública e privada de ensino. O tema do concurso este ano é Escreva uma carta a alguém para dizer-lhe por que é importante falar da AIDS e se proteger dela. Informações em www.correios.com.br Você ouviu hoje na Voz do Brasil. Ministério da Justiça lança a TV Procon e o curso básico de direito do consumidor gratuito e à distância. E também no Dia Mundial do Consumidor, em Metro, começa a distribuir cartilha Criança Segura. Segundo a Conferência Nacional de Cultura, elege 32 prioridades que vão guiar as políticas públicas para o setor. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços. Boa noite e até amanhã. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite. Boa noite.